Fala aí família do canal, muito bom dia pessoal, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você for assistir esse vídeo gente Hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês um pequeno vlogzinho aqui na proximidade aqui da praia de Irassema A gente vai mostrar aqui até o mercado dos peixes pra vocês E a gente vai estar se direcionando ali até o centro da cidade Trazendo aí esse vídeo para o canal pra apresentar algo aí pra vocês, beleza? Aqui a vista aqui do alto, aqui onde eu tô descendo agora Já se vê ali a... o mazão, a praia Acredito que você vai acompanhar no vídeo aí Pra poder você deixar aquele likezão pra gente aí reforçado Agora faça como meu amigo Anastácio, claro Vai deixar aquele likezão maroto, beleza? E pra poder ajudar o nosso trabalho aí na plataforma do Youtube Aqui pra vocês aí já tá vendo aqui o Náutico, a cidade do Cearense A gente já vista aqui nesse momento aqui o Náutico Aqui na Avenida da Abolição Vem aqui de frente pra praia do Náutico Espero que vocês acompanhem o trabalho da gente aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto